Salve, Pai da Chavozão, porque hoje nós estamos aqui pra finalmente tirar os meus personagens da incubadora aqui no Anime Fighters, cara. E vocês me perguntam, por que você voltou pra sua skin chavosa? Você tá com alergia? Na verdade não, é porque eu preciso postar esse vídeo logo e não deu tempo de arrumar o cabelo. Daí eu falei assim, ah, vou botar um boné. Já que eu vou botar o boné, eu coloco logo a Juliette pra relembrar aqui meus tempos de chavozão. Então volta e meia eu vou fazer isso e vou gravar o vídeo de chavozão quando não der pra eu me arrumar, mano. Porque é melhor do que atrasar o vídeo, né? Fala aí, fala aí, é melhor do que atrasar o vídeo. Mas falando em skins, né? Vamos falar das roupinhas que tem na minha loja, cara. Lá tem várias roupas iradas com temática de anime que você pode ficar chave. Então não esquece de passar lá pra você ficar no estilo e ainda contribuir pra trazer vídeos melhores pra vocês aqui com robux. Anteriormente, eu mostrei pra vocês eu colocando meus personagens na incubadora, cara. Então como vocês podem ver aí, eu vou colocar um trecho de como eles estavam antes de ir pra incubadora pra gente fazer um comparativo. Atualmente o Sukuna é o mais forte do nosso time no level 187, dando 330 bilhões de dano. Depois nós temos nosso Secret Shine e Black Clover aqui no level 186, dá 290 de dano. Pera aí, já já a gente resolve essa questão aí e coloca ele no 187, beleza? Agora ele está no level 187, dando 330 bilhões de dano. Bom, esse era o poder dos meus personagens antes deles irem pra incubadora. E também aconteceu um detalhe, porque eu coloquei eles por 4 dias. Só que no dia em que era pra eles saírem da incubadora, eu estava tipo muito, muito, muito cansado. Muito cansado mesmo. A ponto de que eu nem levantei pra tirar eles pra colocar de novo. Então eu pedi pra minha editora tirar eles e colocar por mais um dia e gravar isso. Então agora nesse momento, enquanto eu tô falando, vocês estão vendo isso na tela, né? O momento em que tirou eles com 4 levels a mais e depois colocou de novo. Mas já passou da hora da gente tirar eles da incubadora e cara, eu tô muito ansioso. Porque o meu DPC era de 311 bilhões antes deles irem pra incubadora e antes de eu pegar esses personagens melhores. Agora sem eles, meu DPC já tá em 470 bilhões. Então com eles, mano, o pai vai ficar estourado demais. Então vamos lá dar uma olhadinha. O primeiro que eu vou tirar é o meu bebezinho. Não, não, eu vou pegar ele por último, vai. Não, não, eu tô com saudade dele. Eu vou logo atrás de Sukuna. Vamos lá, mano. Foi a última incubadora dele, mano. Tadinho. Olha ele aqui descansando. Espero que você tenha se divertido, bebê. Tá, incubador finish. Tá aqui mais um level, só que ele já upou 4. Então no total foram 5 levels. Vou pegar ele aqui. Só que eu ainda não vou equipar. Na real. Sim, não, não. Eu não vou equipar porque eu quero ver os dois personagens juntos. Então vamos vir aqui em... Cadê, mano? Ah, tá. One Punch Man. E agora a gente vai pegar o Brabo, que não é tão bom quanto Sukuna. Na real ele é melhor que o Sukuna em termos de força, mas Sukuna maior é melhor. Vamos lá? Pegamos ele. Agora a gente tá com os dois personagens 5 levels mais fortes, cara. Meu Deus, isso vai ser um absurdo. Então agora chegou o momento. Vou ordenar aqui por nível de força. Ih, meu inventário tá cheio. Deixa eu upar aqui a Destroyer, vai. Aqui, foi, foi. Tá por nível de força aqui, galera. E a gente pode ver agora. O Sukuna tá no level 192, dando 580 bilhões. A gente vê o quanto eu já fiquei mais fraco. Quem é esse cara aqui, velho? Não sei quem é esse cara. O que ele tá fazendo no nosso servidor? Sai. Sai, moço. Vou fingir que eu não vi ele ainda não. Enfim. Depois eu vou banir ele. Porque esse servidor aqui não é na minha conta, é na conta de outra pessoa. Daí eu vou ter que entrar pra banir, porque eu não quero ninguém no meu servidor, não. Mas como eu ia falando, pra vocês verem como o Sukuna já ficou meio ultrapassado, velho. Ele no level 192, que o Strong 2 tá dando 580 bilhões. A minha nova Secret Sign no level 190, sem passiva, dá 510 bilhões. Então realmente, Sukuninha, sinto muito, cara. Sinto muito. Mas eu acho que eles ainda vão pro meu time principal, mano. Então, chegou o momento. Eu vou vir aqui. DPC, 470 bilhões. Equipe Best. Eu acho que não vai mudar muito. Mas, nossa, eles são os mais fortes do time, mano. Mesmo eu passando um tempão upando esses três personagens aqui, eles são os mais fortes do time. Só que eu não quero ter muita esperança pro DPC, mano. Eu acho... Olha, vamos lá. Tava 470. Eu chuto que vai pra um 580 bilhões, será? Deixa eu dar uma olhadinha. 622 bilhões, moleque! Pega! Nossa, deixa eu ver aqui no boss. Deixa eu ver... Nossa, já dá um dano legal, mano. Já dá um daninho esperto. Olha isso, mano. Pra quem começou essa atualização, acho que com 200 bilhões, vai evoluir, mano. Realmente evoluir. Então agora eu vou ver qual vai ser meu time principal, né, mano. Já que a gente já tá com todos os nossos personagens aqui, aparentemente nosso time principal vai ser com esses personagens aqui. Vou botar time 1. E aqui time 1 também. Calma. Time 1. Então esses vão ser os personagens que vão compor o nosso time principal. E esses aqui vão pro time reserva, então. Time 2. E aqui... Time 2. Porque sempre que faltar algum personagem... Ué! Por que que ele não aceitou time 2? Não entendi. Time 2. Ah, agora foi. Ou não? Não foi, mano! Então vou botar reserva. Tá, agora vai ter que ser os reservas. Porque por algum motivo naquele personagem não aceitou time 2. Reserva. Aê! Boa, moleque! Então a gente depois vai ter que dar uma roupadinha básica neles, só pra eles não ficarem muito fracos no nosso time. Inclusive, pra fazer um time reserva, eu acho que a gente poderia também depois tentar fazer outro Craft Shine, cara. Mas eu só não sei se vale a pena, porque a gente pode usar os nossos Shards daqui de Slime, pra poder fazer... É... Botar passiva no nosso Secret Shine. Mas talvez valha realmente mais a pena eu fazer o Craft Shine pra ficar no time reserva. E o Secret Shine eu tento colocar com Robux. Mas meu Deus, velho. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Sem passiva. Sem passiva decente. O meu Secret Shine de Black Clover tá dando 570 bilhões, mano. Apenas. Imagina ele com uma passiva. Depois eu tenho que colocar passiva nos meus dois Secret Shine. Aí daí eu penso em trocar a passiva dos outros personagens. Mas eu sou o deus do Strong 2. Eu simplesmente tenho 4 personagens no meu time com o Strong 2. E é sempre essa passiva que eu acabo pegando, mano. Eu não sei por que isso acontece. Mas agora o pai tá estourado. Só que não por muito tempo. Porque a gente precisa colocar logo... Deixa eu ver se ainda tá com o evento de SP. Tá, que delícia. A gente precisa colocar logo novos personagens lá na incubadora, né? Já que a atualização vai ser no sábado. Eu preciso ter meus personagens quinta pra eu começar a farmar melhor. Então, hoje é segunda. Se eu botar um dia, eu pego terça à tarde. Se eu colocar dois dias, eu pego quarta à tarde. Eu consigo colocar quatro dias, mano. Pra dar uma moral aí. Beleza, mas pra fazer as coisas mais bem feitas... Eu vou deixar logo essa personagem aqui no level 191. Então, eu vou dar um Max Open aqui. Vamos lá. É, até que não foi tão ruim. Porque ela já tá quase no grau. Então, ela vai vir muito mais forte se for pro 191. Ah, mano. Eu vou tentar usar uma poção de XP. Beleza. Agora, eu espero que ela vá pro level 191. Deixa eu ver. Ih, também não foi, mano. Mas mais um pouquinho e ela vai. Vamos lá. Aí, daí... Quando eu colocar ela no level 191, ela já vai pra incubadora. Isso daí é certeza que essa personagem vai pra incubadora. Eu só preciso saber quem é o outro personagem que vai pra incubadora junto com ela. Eu tô dividido entre a Craft Shine e o... E o Secret Shine de Black Clover. Eu tô dividido entre esses dois, cara. Porque são dois personagens muito bons. Mas eu acho que eu vou colocar o Secret Shine de Black Clover também, mano. Sucuninha já era. Descanse em paz. Eu acho que na próxima atualização, provavelmente, ele vai ficar pro time reserva, velho. Infelizmente. Que triste, mano. Não vou sentir tanta falta do meu Sukuna. Mas eu acho que agora já tem coisa suficiente. Deixa eu ver se ela vai upar. Deixa eu ver. Não, não foi. Meu Deus! Vai ter que ser no Max Open mesmo. Ainda bem que só faltam 15 segundinhos pro Max Open. Beleza, eu me distraí aqui, mas eu acho que já liberou o Max Open. Só que eu acho que nem vai ser necessário agora, velho. Porque olha aqui, ó. Já foi pro 191. Boa, moleque! Tem mais algum que dê pra upar aqui, pra aproveitar essa poção de XP? Esses dois acabaram de vir de lá, né, mano? Esses aqui vão ser difíceis de upar. Mas quem tá mais fraca aqui atualmente é a minha Craft Shine, mano. Então eu vou tacar uns Max Open nela, que eu quero aproveitar a minha poção de XP. Né? Não vou jogar fora a poção de XP. Vamos lá. Max Ops. E... Ah, mano. Vai dar pra upar tranquilo aqui no tempo dessa poção. É só ter paciência. Opa, moleque! Massiva em Lucky Kingdom. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Massiva em Lucky Kingdom pra colocar passiva aqui nos meus aliens, mano. Porque eu preciso de uma passiva melhor que a Strong 2. Eu preciso sair da maldição do Strong 2. Pelo amor de Deus. Então... Meu Deus, esses personagens aqui que eu peguei não deu pra nada, mano. Mano, não é possível. Já vai acabar a poção e eu ainda não upei esse personagem. Vou ficar muito chateado se acabar a poção e eu não upar, porque é a minha última. Vamos lá. Ah, mano. Na moral. Na moral. Por favor, mano. Upa antes da poção acabar. Pelo amor... Nossa, velho. Vai dar pra gente dar mais um Max Open. E tipo assim, serrado. Com o tempo quase acabando da poção. A gente vai ter que correr pra dar Fuse. Eu acho que com mais esse Max Open a gente consegue upar. O mais difícil é se a gente tem a agilidade de dar o Max Open correr e dar Fuse no personagem. A gente vai ter que ser o Flash aqui. Ó, vamos ver, ó. Tá quase acabando ali a poção. Tá 40 segundos. Ah, tá. E o Max Open já liberou. Não vai precisar ser tão rápido quanto eu imaginei, mas tranquilo. Deixa eu dar aqui um Fuse. Mano, tem que ser nesse. É agora ou nunca. Bora. Vai, vai, vai. Vamos lá. Diz que vai upar. Diz que vai upar. Diz que vai. Boa. 1, 8, 9, moleque. Aí sim. Ainda sobrou 20 segundos de poção. Desse jeito que eu gosto. Então os personagens daqui já estão no talo. E vamos ver. Essa daqui eu já sei que vai. E eu vou levar ela. Eu acho que ela é merecedora. Do lugar do nosso bebê, né? Então eu vou colocar ela aqui na incubadora que o nosso bebê sempre fica, que é a de Slayer. Vamos lá. Deixa eu escolher ela aqui. Precisa estar desequipada. Que? Ela não foi pro 1, 9, 1? Você tá zoando, né? Não, você tá zoando, né? Eu achei que ela tinha ido pro 1, 9, 1. Mano. Calma aí. Eu acho que se eu roletar mais um pouquinho ela vai. Mano. Eu jurava que ela tinha ido pro 1, 9, 1, mano. Que vacilo. Ah, eu espero que essa quantidade aqui de personagem deu. Roletei só um pouquinho. Não, não deu, mano. Que droga. Acho que eu vou dar logo um Max Open, mano. Que eu não aguento mais. Se não for agora, eu dou um Max Open. Vamos lá. E? Ah, 1, 9, 1. Boa, moleque. Ué, tá indo até Mythical. Ah, não. Ué, deu uma bugada muito monstro. Pera. Ah, tá, tá. Certo. Agora sim. Meu Deus, mano. Ela pulou daqui pro final já aqui pra frente. Dando 570 bilhões. Meu Deus, velho. Ela no 1, 9, 1 é mais forte do que o de Black Clover no 1, 9, 2. Caraca, velho. Ela é realmente muito forte. Mas agora eu vou levar ela para descansar. E relaxar na sua encubadorinha. Então vamos lá. Cadê? Ah, eu preciso desequipar ela na equipe. Vai para a incubadora. E 3 dias. Descanse. Relaxe. Fique em paz. Beleza, bebê? Vai relaxar aí. 2 dias restantes. É isso aí. Agora é a hora de deixar aqui em One Punch. O cara que sempre fica aqui em One Punch, né, mano? Ele é freguês de One Punch. É, realmente ele é o melhor pra colocar aqui. Eu poderia colocar Crush Shine, só que eu acho que ele ainda é mais forte. E eu pretendo colocar passiva nele. Então ele vai ficar mais forte. Então vamos lá. Vou selecionar ele. 3 diazinhos. Incubate. E falou, mano. Descansa aí. Tamo junto. Agora eu vou dar um equipe best. E esse ficou o nosso time. Agora, com o time que a gente vai usar no momento, o nosso DPC ficou em 492. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Agora a gente precisa dar uma reforçada nesse time. Quem que a gente pode upar daqui? É, vou começar a upar a Craft Shine. E os divinos, mano. Quando eles estiverem no 192. Eu acho que eu não vou upar mais o Sukuna, sendo bem sério. É, porque o Sukuna eu não vou usar por muito mais tempo, né, velho? Mas eu não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer. De qualquer forma, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu vou fazer minha massiva aqui de Lucky Kingdom. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, um abraço e falou! Tchau! Tchau!